Olá, hoje vamos mostrar o trabalho da Associação de Moradores de Ratones, a Amora. Eles se uniram para promover o bem comum, solucionar os problemas do bairro e atender as aspirações da comunidade. .org está no ar. A promoção de atividades culturais, esportivas, sociais e recreativas é um dos pontos fortes da associação. Neste encontro, estudantes do curso de Geografia da UDESC aproveitaram para conversar com representantes da associação sobre os aspectos culturais do bairro. A presença aqui da UDESC a gente veio mais hoje no sentido de aprender com a comunidade, de prospectar projetos futuros, mas principalmente para a gente conhecer e fazer um primeiro contato, uma troca de informações. A universidade também tem um papel sobretudo de extensão universitária e esses contatos possibilitam novas agendas, atividades futuras, mas o importante foi conhecer as pessoas, as pessoas de mais idade, os artesãos e a liderança comunitária, isso fez um papel importante para nós. Durante a conversa surgem ideias interessantes a serem implementadas pelos alunos. Eles têm uma necessidade de ter o quê? De ter um programa de divulgação. Qual seria esse programa de divulgação? Criar um panfleto ou se não um material de marketing para divulgar um pouco a rota deles. Por exemplo, um hotel, um hotel fazenda ou se não um artesanato. Então a gente meio que deu a ideia de estar criando esse mapa em apoio da universidade e tudo mais, estar criando esse mapa justamente para estar ajudando eles a estar divulgando um pouco disso, sabe? Eu acho que esse lado cultural e social é importante que a universidade faça. O artesanato local é valorizado através da Ratonarte, uma feira de artesanato e gastronomia e também o Ratones Rural. São vitrines com o melhor que o bairro pode oferecer. A Ratonarte é a feira de artesanato e gastronomia que começou, foi inaugurada em sua primeira edição em junho de 2016. E nós vimos uma oportunidade de escoar os produtos do bairro. O que nós temos ainda de produto artesanal que agregue valor cultural aqui, que seria a renda de bilro, a tecelagem. E com o tempo vieram outros produtos e fomos abrindo também para a gastronomia local, para outros artesanatos, cerâmica, costura criativa, enfim, que pudesse atender as necessidades desses artesãos, não só de Ratones, mas também do norte da ilha. Mas tem também oportunidade para anunciar serviços. Temos atendimento jurídico para pessoas que têm interesse, por exemplo, de fazer a escrituração dos seus terrenos, que estão necessitando de uso capião. Tem atendimentos terapêuticos também, inclusive algumas usando produtos naturais, massagem, reiki, essas coisas. E o Ratones Rural nós entendemos também como uma oportunidade que o município tem de oferecer para as pessoas que vêm não só em busca de praia, porque, de certa forma, a Cifloranópolis é conhecida pelas praias, que bom que são lindas, são várias e ótimas. Só que esquece que ainda tem alguns cantinhos, como Ratones, que tem uma temperatura super agradável, tanto que já foi feito um estudo, apontam que aqui em Ratones, dois graus a menos que no centro da cidade, então, pensa num verão agradável aqui também, né? Então, buscar esses espaços, entrar em contato com o grupo do Ratones Rural, Ratonarte, Associação de Moradores, nós estamos todos ali nas redes sociais, Instagram e Facebook, é só acessar ali, Ratones Rural, Ratonarte, Amora. Dona Ita trabalhou no cultivo de café, que foi fundamental na economia da antiga desterro, entre os séculos XVIII e XIX, e erradicado na década de 1970. Aprendeu a fazer renda com a mãe, aos oito anos de idade. Aí eu gosto de fazer, mas era renda, né? Eu trabalhava com meu pai, na roça, eu e a minha irmã, tudo trabalhava na roça com meu pai. E a minha mãe ficava em casa fazendo o almoço, né? Dona Nonô é mestre no tear manual. O movimento coordenado dos fios resulta em peças lindas e coloridas, como tapetes, cortinas e mantas para sofá. A venda das peças ajuda a complementar a renda. Ela mostra com orgulho a coleção de fotos do que já fez e dos desenhos que usa para inspiração. Trabalho na feira, tenho a renda extra e tenho a diversão, e para a mente também, sabe? Porque isso aqui ajuda muito. Segunda vez que eu dei aula na aplicação lá na universidade, apareceu um moço que também era professor de arte, ele disse que isso aqui foi o nosso primeiro computador. O primeiro computador do mundo foi isso aqui, portanto, nós temos as teclas, né? E isso aí, pela feira, tudo, né? A alegria que a gente tem quando vendas, encomendas, sabe? Os elogios. E foi isso aí. Então, é a minha vida. A partir de 2003, a associação passou por uma revitalização, o Flávio acompanhou, e vai contar para a gente que aí foi um marco muito importante para a associação e, consequentemente, para o bairro, né? Isso. A partir de 2003, a partir de um evento de um sequestro que nós tivemos aqui no bairro, a gente verificou a necessidade de se juntar novamente, de se organizar para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui dentro. Então, um grupo de pessoas que a gente denominou, na época, amigo de ratones, procuramos a associação de moradores, que já existia, e nos aproximamos da associação para desenvolver um conjunto de ações de melhoria no bairro. Então, a partir daí, esse grupo está atuante até hoje. Quando fala em conjunto de ações de melhorias, na sua opinião, começa por onde? Ouvindo os moradores, por onde começa essa organização? Na verdade, a gente vai identificando problemas e necessidades a partir de pesquisas e de conversas com moradores. Por exemplo, nós tivemos época em que era necessária a pavimentação aqui, então, nós fizemos um movimento grande para pavimentar as ruas do nosso bairro. Nós tivemos uma luta grande para construir uma escola. Demoramos 13 anos nessa luta, mas conseguimos. Hoje, nós temos aí a escola Mâncio Costa, que é a escola do futuro, que é uma escola referência na sociedade em Florianópolis. E para os moradores, para as crianças de ratones, é uma oportunidade para que elas possam ter um futuro melhor a partir da educação. Então, um dos focos grandes que a gente tem é a questão da educação. E a gente trabalha. Hoje, nós temos também a Zuma de Freitas, que é outra escola aqui na nossa comunidade, e a gente participa de forma atuante. Temos também lutas relacionadas à mobilidade, a questão do transporte coletivo. Nós tínhamos muito pouco horário de ônibus aqui, então, a partir do movimento da associação, hoje a gente tem uma condição um pouco melhor. Não seria ideal, mas a gente tem uma condição melhor. Então, são lutas que surgem do seio da sociedade, a partir de pesquisa, a partir das reuniões que nós fazemos. A gente faz reuniões toda a primeira quinta-feira do mês e aberta a toda a comunidade. E as decisões aqui, elas sempre são coletivas, né? Então, não existe o presidente que toma uma decisão aqui na associação de moradores. É sempre o grupo. É o grupo que toma. Acho que é um diferencial que nós temos enquanto associação, porque a associação pressupõe um conjunto de pessoas lutando por um mesmo objetivo. E, então, essas pessoas precisam fazer parte da solução. Então, essa é a ideia da associação de trabalhar de forma coletiva em prol dos aumentos da qualidade de vida, do lazer, da cultura, da educação da nossa comunidade de Ratones. Você falou sobre a questão da educação. Educação que também acontece através do esporte, né? Como essas oficinas que a gente está tendo a oportunidade de ver. Muito importante também para dar oportunidade. A gente sabe o quão importante que é o papel do esporte para tirar também esses meninos, essas meninas da tela um pouquinho, né? Então, fala um pouquinho sobre a proposta das oficinas que são oferecidas pela Amora. Isso. Nós começamos com a parte de esporte, com uma parceria com o Instituto Artêmio Palu do Sr. Artêmio. Ele é morador aqui, morador aqui. E ele investiu bastante nesse espaço que nós temos aqui hoje. Boa parte desse espaço foi em função dessa parceria com o Instituto Artêmio Palu do. E a gente trabalha muito a questão da cultura e do esporte nas oficinas que a gente fez à época. E agora a gente está, novamente, com atividades esportivas, com uns alunos aí de 6 a 16 anos, né? São crianças que estão aqui à venda aos sábados, às quartas-feiras, às terças, às quintas, com o apoio de um professor para desenvolver habilidades motoras, né? E desenvolver cidadania. Esse projeto que a gente tem aqui hoje chama Comunidade de Ação Esporte e Cidadania. Ou seja, cidadania, o esporte como vetor da cidadania. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo. Agora, Flávio, é importante falar também da representatividade da associação enquanto elo com o poder público, seja em nível municipal, estadual. Isso é fundamental para um desenvolvimento mais equilibrado, né? Isso. A gente, enquanto associação, trabalha com política comunitária. Mas, para que a gente possa avançar nas demandas e resolver as demandas da comunidade, nós precisamos buscar apoio dos nossos representantes, tanto no Legislativo quanto no Executivo. O bairro preserva traços de ruralidade em meio à zona urbana e revela as vocações plurais da comunidade, unindo história, cultura, lazer, tradição açoriana e integração com a natureza. As quadras de vôlei e futebol estão inseridas no verde. Aqui, a prática esportiva é incentivada, com o objetivo de oferecer oportunidades para a comunidade. Eu jogo no Triunfo há dois anos. Eu sou ponta esquerda e a minha função é marcar pela ponta esquerda, correr pela ponta esquerda e marcar gol pela ponta esquerda. Para mim, o futebol é força, é um jeito de fazer histórias no mundo. O que eu mais gosto no futebol é ser goleiro. Um dia a gente ganhou de nove a um aqui no futebol. Às vezes se perde, às vezes se empata, às vezes se ganha. O ídolo que eu mais gosto é... tem três que eu não gosto. O Pelé, Neymar, Maradona e... é quatro, na verdade, Messi. É excelente a iniciativa, tem um espaço maravilhoso na associação aqui, tem que explorar isso, né? Trazer a criançada para se juntar, confraternizar, além do esporte, né? Parte social de interação da comunidade, né? Eu já trabalhei com esporte de alto rendimento, mas aqui a proposta é um ambiente acolhedor, né? A gente recebe crianças e adultos, né? De várias as idades. E a ideia é proporcionar um lazer, né? Atrelado ao esporte. Que eu acredito que seja uma das maiores expressões que a gente tem, culturais e de lazer. Então, a ideia é que eles venham aqui duas vezes por semana, interagir, fazer novas amizades, se exercitar, que faz muito bem para o corpo e para a mente, e sair daqui com a sensação de que se divertiu e se movimentou, né? Durante uma hora e meia, que é o que a gente propõe aqui em cada turma. Eu tento sempre perceber quais são os alunos que têm muita facilidade em se relacionar e quais alunos precisam de uma atenção a mais. Então, eu gosto de dar mais atenção para esses alunos que a gente percebe que têm menos amizade ou que, às vezes, sofrem algum bullying. Então, de trazer ele para o centro, ele se sentir importante também, se sentir pertencente da turma. Porque a gente sabe que tem as crianças, né? Ou até mesmo entre os adultos, que têm muito mais desenvoltura, conseguem se comunicar melhor. Então, para essas pessoas é tudo muito mais fácil. Então, eu tento sempre dar uma atenção a mais para esses que se sentem mais... mais tímidos, com mais receio de participar. Muitos já chegaram aqui e falaram, ah, tenho vergonha de participar. Então, é isso que eu gosto de puxar mesmo para a turma e fazer ele se sentir feliz, se sentir capaz. O bairro com valor histórico-cultural é tema de interesse para a produção de filmes e documentários, como estes realizados pela jornalista Leane Budi, com os títulos Ratones, Vidas e Lidas. E o Rio, os Engenhos, a Roça, paisagens fragmentadas da história. Os vídeos preservam as memórias e mantêm viva a narrativa de ratones. E eu acho que a comunidade, para se valorizar, para ter autoestima, também tem que saber do seu passado, né? Valorizar. Então, a gente se deu conta que muitas pessoas que conheciam e tinham tido vivências tão diferentes, porque antes estavam com muita idade, já poderiam falecer, né? Enfim, não vão ficar para sempre. E aí a gente começou, eu me reuni com o Maurício Muniz, que é um produtor de vídeos da cidade, que já fez outros vídeos e documentários. E a gente combinou de entrevistar essas pessoas antes de qualquer possibilidade de juntar, né? Porque pensamos, vamos ter o material em mãos quando depois tiver um edital, a gente participa. Aí a gente fez participação num edital do Franklin Cascais e fomos contemplados. E então a gente produziu um documentário chamado Ratones, Vidas e Lidas, que é de 40 minutos, está no YouTube. E conta a história que os próprios moradores vão contando as suas vivências, de como o Ratones era um bairro agrícola, né? Ainda é, mas já teve muita produção de café, de mandioca, tinha muitos engenhos de farinha, né? E aí a gente pegou essas histórias dessas pessoas contando, é muito legal. Hoje conhecemos o trabalho da Associação de Moradores de Ratones, a Amora, resultado da união e determinação para fortalecer as amizades e o espírito comunitário como missão de busca por melhorias. Assim, fortalecem os laços e transformam o bairro em um local ainda mais acolhedor para todos. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.